Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, é você que está chegando agora, você está no canal Corrida Rústica pela Estrada, eu sou o Vanuti Júnior e eu te convido para você também se inscrever no canal que é de graça, você não paga nada, está vendo esse retângulo vermelho aqui? Só que lá embaixo, é só você clicar nele e aí você vai estar inscrito, não esqueça de também ativar o sininho para você receber nossos novos vídeos, toda vez que eu lançar um vídeo novo você será notificado. Hoje nós vamos falar sobre respiro de caixa d'água da Kombi, aquela que fica embaixo da Kombi, eu vou trocar isto que eu acabei de mostrar para vocês, que fica lá na caixa, porque tem que ter um respiro, tanque de gasolina também tem respiro, se você não sabe, está sabendo agora, quem sabe é só desconsiderar, mas nós vamos para a vinheta e logo logo eu volto. Voltei! Voltei! Aqui ó, mais uma vez mostrando para vocês, isso aqui fica na caixa d'água, eu vou mostrar o lugar, geralmente sempre na parte mais alta, porque toda vez que você vai encher a caixa d'água ou você vai ligar para usar a água, tem que ter ar, senão não tem como, fica, não sai nem entra, então nós temos que ter sempre um respiro, que é o ar. Tanque de gasolina também tem, fininho, tá? Tem ali para você, o cara poder encher o seu tanque de gasolina e também para você utilizar, a bomba de combustível vai puxar o combustível para poder funcionar o motor aí do veículo. Então geralmente as pessoas colocam isso e isso aqui do lado de cá fica encaixado, sempre na parte mais alta e fica um cano aqui, uma borracha, uma mangueira, um pedaço de mangueira para poder circular o ar. Quando a Kombi está nivelada em um lugar legal, beleza, mas quando você para numa subida, se você parar para o lado de lá e o respiro estiver do lado de cá, ok, você não vai perder água, mas se você parar sua Kombi no lugar e o respiro estiver do lado para onde você parou, a água vai sair pelo cano, por quê? Porque não está nivelada. De repente você também está subindo uma rua, uma subida, vai acontecer a mesma coisa, vai perder água, vai sair água da caixa d'água. O pessoal olha e fala, ó, está vazando alguma coisa aí na sua Kombi, tá? Mas não é, é porque está soltando a água pelo respiro, porque não está nivelada, no plano. Então eu vou mostrar para vocês ali o que eu vou fazer para acabar isso. É simples, você vai usar apenas isso aqui, um registrozinho e também essa união aqui. Essa união vai entrar aonde estava justamente isso, está vendo? Olha, olha a rosca ali, então vamos colocar isso e o outro lado vai entrar, vai entrar o registro, que eu estou aqui enroscando, vai entrar o registro. Esse registro você abre e fecha, da mesma forma que tem o de abastecer. Então, está fechado, ó, vou abri-lo agora e está aberto, olha lá, ó, você consegue ver o outro lado, está vendo? Ó, ó, e aí tudo bem? Então nós vamos colocar isso lá. Quando eu fechar, não vou mais perder água na subida nem nada, mas vanute, mas aí como é que vai encher e fechar? Lógico, você já pensou, né? Abrindo. Então se tiver fechado, eu não vou perder água. A partir do momento que eu vou encher a caixa, eu vou abrir ele. Como eu tenho que abrir o lugar que eu engato, a mangueira, vou encher a caixa, está aberto, está tudo respirando de boa, está entrando ar. Beleza, fecho, estou em movimento, estou andando, não estou usando a pia, a torneira, sem problema nenhum. A partir do momento que eu parei em algum lugar, parei em algum campo, eu vou abri-lo, porque eu vou ficar ali dois ou três dias, ou que seja um dia só, ou metade do dia, não importa, eu vou abrir. Pronto, vai circular normalmente. Isso é melhor para não perder água, então fica como dica para vocês. Agora vamos dar uma olhada debaixo da Kombi, esse vídeo vai ser bem rapidinho, e aí você vai fazer isso na sua Kombi. Já estou me posicionando aqui, aqui é a porta da Kombi de correr, eu estou sentado no chão, aqui está a minha caixa d'água. Essa tem 40 litros, de outro lado tem outra de 40 litros, tá? Aqui está o local de abastecimento, que eu encaixo a mangueira, abro isso aqui, e a partir do momento que eu abro isso aqui, as caixas começam a ser enchidas, abastecidas. O respiro, ele fica bem ali, a caixa está aqui, aqui é por onde a água sai para ir para a bomba, aqui é um negócio de marcador de água, para eu saber o nível da água, e aqui é o respiro, sempre na parte de cima, na parte mais alta, está vendo lá o respiro? Esta mangueira, que geralmente as pessoas fazem, ela enrosca ali, rosca ali, e ela fica enfiada por dentro, fica para cima aqui, só que se eu parar no lugar, como eu falei, que a Kombi vai ficar nesse sentido, a água vai cair, e vai sair pelo respiro e começa a cair no chão. Então eu perco um tanto de água aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar aqueles negocinhos que eu mostrei para vocês. Prontinho, já tirei isso aqui, o parafuso, o outro está aqui, o outro está aqui, e aí fica dessa forma. Quer ver? Olha lá, eu vou conseguir trabalhar aqui. Aí eu vou pegar isso, passar o ver da rosca aqui, e vou colocar, depois de passar o ver da rosca eu vou colocar isso. E depois disso colocado aqui, é que eu vou encaixar lá para ficar mais fácil, para não ter que colocar esse, depois ter que colocar esse aqui, entendeu? Então vamos lá. E tem mais uma coisinha, para que dure mais esse esquema aí, não compra torneirinha, esse negócio de plástico não, porque a qualidade não é muito boa. Então você compra realmente um, é plástico, mas é mais duro, é mais resistente, compra essa espécie de registro, que aí você faz a adaptação, isso aqui vai durar um tempo maior, tá? Tudo que é mais firme, mais forte, é melhor. A vez você compra aquelas torneiras de tanque, fica aquele negócio de abrir e fechar, isso aqui você vai fazer isso, e isso, olha lá, olha. Isso, e isso, olha. Então procure comprar um negócio um pouquinho mais de qualidade. Não é caro, agora eu vou botar o ver da rosca no outro, pode ser também o líquido de pasta, tá? É um tubinho aí também que você coloca, não tem problema nenhum, depois para tirar é tranquilo. Agora eu vou botar nessa outra ponta, aí é só encaixar lá, fica mais fácil do que coloca um, depois vai atolado, tá? Todo atolado, fica botando o ver da rosca lá embaixo com o outro já colocado, não. Já encaixei aqui, já coloquei aqui, depois só enroscar. Pronto, rapidinho. Foi mais difícil tirar aquele outro que estava lá instalado do que colocar isso aqui. E já está ótimo. Aí, a posição é essa. Olha lá, fechado. Abrir, olha lá, respiro. Fechei. Pronto, não respiro e não perda mais de água. Não coloque nada aqui para fechar de tampinha, bujãozinho, bonitinho, não, hein? Isso aqui precisa de ar. Abrir, respiro. Fechei. Olha lá, tá vendo? Aqui, olha. Aqui dentro. Abrir, respiro. Fechei. Tranquei tudo. É isso aí. E a combi aqui, a caixa, a parte de cima. Já coloquei o ver da rosca nesse aqui também. E agora nós vamos fazer do lado de cá. Esse lado de cá já não tem aquele negócio para encher, né? Porque de lá já enche as duas caixas. Ele enche aqui e enche lá. Então passa a mangueira por aqui. Eu botei ela aqui para baixo para facilitar o meu trabalho aqui. E agora nós vamos encaixar esse outro aqui. Dá para dar mais uma volta. Deixa eu ver se tem como dar mais uma. É, não é suficiente. Deixa eu ver. É, acho que aqui está bom. E pronto. Vendo? Olha lá, olha. Lá dentro de novo. Aqui, olha. Abro. Pronto, está respirando. E fecho. O único trabalhinho que eu vou ter, mas eu não vou perder água, é o quê? Toda vez que eu for encher, eu abro aqui. Abro de lá, do outro lado. Da caixa que fica do lado de lá. E encho as caixas. Pronto. Andando pela rua, vou sempre andar com eles fechados. Quando eu parar em algum campo, em algum lugar, ou mesmo uma área aberta, seja lá onde for, vou utilizar a torneira, é só abrir aqui, abrir do lado de lá e acabou. Fico usando e deixo aberto o tanto que eu achar necessário. A partir do momento que eu for sair de viagem, eu fecho e continuo minha viagem. Então, essa foi a dica de hoje. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.